Eu tenho um Adder aqui, vambora, confirmando. Eu vou de Entity mesmo. A minha Adder já está tudo confirmado aqui, brotes. Eu vou de Entity mesmo, foda-se. Eu vou rodar todo mundo mesmo, eu quero que se foda. Eu vou de Entity, eu vou de Entity. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. Vai começar mais uma corrida aqui. Eita, porra, quase que eu chutei o microfone. Vem, 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 vem. Vem, 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 gordinho, sério. Vem, 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 gordinho, sério. Vai começar aqui uma parada muito paradinha. Vem, caralho. Ó, o cara... Começa aí, ó. Seu Deus. Ignorou ali o Albion do meu lado. Olá, o cara é de Adder. Como é que chama? Desentorno, vários caras desentornos. Dois. Ó, eu sei por que eu estou na última fila, velho. Lanterna verde. Falou, tio. É, lanterna verde, tiozão. Lanterna verde. Lanterna verde, cara. Estou ligado, velho. Lanterna, você está ligado no que é lanterna, né? No futebol, né? É, já estou na lanterna aqui mesmo, que os caras já me arrebentaram aqui. Vai, mano. Na saída. Ó, o Batman. Batman querendo embaçar aqui. Que merda, velho. Eu peguei o Adder. Vai se fuder. Eu tinha escolhido o Entity, essa porra. É mesmo, é? É, estou na lanterna mesmo, pessoal. Não bate, não. Você é louco. Lanterna verde, monstruoso. Estou em último. Essa porra de ajuda. Babai, babai, babai. Vai lá. Vai, caralho. O cara, Dato. Fica o Dato. O cara que você fez comigo, filha da puta. Você viu o que o cara fez? Eu estava ultrapassando você ali, o maluco. Olha lá, ele bateu no poste. Cago, mano. Você era o da esquerda ou da direita? Não, eu era o da... O maluco deu no meio do poste, cara. Eu era o que está lá, né? Eu era o da esquerda. Eu era o que você passou por cima aqui, velho. Caraca, isso aqui vai ser corrido de velocidade, mano. Pelo jeito, hein. Ah, mano, esse cara desse... Vai, 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 vai. Desse gente aí, azul, vai tomar no seu porco, seu lixo do cara. Acabei de fuder a vida dele. Vai ser quem tiver mais isso. Vai, não. É eu aqui, Biel. Eu não vou te fuder, não. Não bate, não. Não bate, não. Deixa esse cara aí, velho. Ô, nessa... Esse cara vai... Seja o último barco aí, parça. Falou. Vai pegar meu vaca aí também, né? Mano, olha o tamanho dessa corrida, velho. Caralho. Que... Ó, mano, tá eu com cada mão aqui, ó. Com cada mão. Eita data é foda, hein, Bianca. Você quer me rober? Não, eu bato, sério, meu bato. Eu não te joguei pro lado, não. Tanto é que eu fiquei na moral. Doradinho vai brilhar. Ih, mano, tem uma rampa. Eita porra. Tem uma rampa. Vai, caralho. Tem uma rampa. Ó, o Bião passou aqui, tem uma bala. Ah, me tiraram. Quem foi, velho? Pela risada, ó. Tá rampa, caralho. Caralho, mano. O carro do Dato... O carro do Dato bugando, velho. Inimigo. Nossa senhora, o tamanho dessa rampa. Mano, pega o check... Passei do check-point. Pega o check-point. Tanta velocidade de cantar. Caralho, meu pai, eu passei do check-point. Explodi. O baleia que é logo, você desmolou isso, né? Irmão, vira essa porcajeira. Vai, monstro, vai, monstro. Mano, o bagulho vai ser louco. Olha o cara, as ideias. Nossa, mano, o cara tá voltando ali de remestre. Foi acontecer uma coisa comigo, não pegou o check-point. Ele passou... Ah, mas ele passou tanto assim? Tipo... Ah, vai ser mega rampa, assim. Nossa, mega rampa. Eu joguei meu carro dentro da água. Olha, já vou papar o lugar desse. Eu joguei meu carro dentro da água, cara. Não, tem rampa pra tudo ser lá, cachoeira. Caralho, vamos... Tem rampa pra tudo ser lá, mano. Você tá de carro vermelho? Você tá de carro vermelho? Qual que é o seu? Nossa, com a tireta ali, mó treta. Só os jumps, mano. A corrida é monstra, velho. A corrida é legal. Só que eu me fodi, né, velho? Já me lasquei de novo, mas tá bom. Esse tempo eu vou sentar no... Lanterna verde, hein? Lanterna verde. Caralho, eu tô lanterna verde aqui. Caralho, eu tô vacilando pra caralho aqui. Já não tá em quarto, já. O quarto tá bem aqui, ó. Tô chegando. Tô chegando no seu lugar. Não, eu tava ali no seu... Caraca, não tá virando não nas curvas? Essa barra, essa bagaceira aqui. Quem veio de Adder... Depois do maquinamento do mal do Mercenac... Acho que a Adder é do lado aqui. A Adder é do Adder, velho. Foi você que virou, Mercenac? Escorrega pra caralho, Adder, tio. Adder tá bom, sabãozinho, maldito. Caralho, mano. Sai, Mercenac. As partinhas rampadas. Caralho, mano. Sai! Sai, mano. Ele jampiou. Mano, mentira. Meu carro deu sete piruetas ali. Parecia a Daiane dos Santos ali, mano. No Brasileirinho. Peão da casa própria. Ai, caralho, passou lotado. Restaura, restaura. Não passa não, viado, caralho. Aí, 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 mano. Cai certinho. Mano, Adder passa muito vazado. Sai, Mercenix. Vamos fazer um esquema. Não me zoa, cara. Não me zoa. Vamos fazer um esquema pra chegar no cara, vai. Porra, mano. É embaixo, é embaixo o outro bagulho. É na ponte? Na ponte, em cima. Porra, que merda. Caralho, esse cartão longe, hein? O tio Bion está aqui em Lanterna Verde. É mesmo, é? Estou em quarto, estou em quarto. Nossa, estava em quarto. Estou em sexto já, cara. Caralho, o carro do Dinata passou que... O bagulho está zoncado aqui, ó. 32, 61 checkpoint, mano. Fala metade da corrida. Caralho, mano. Joga em cima de virão. Boa, 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 boa. Vamos chegando. Vamos apoiar dentro. Sai, mano. Sai, deixa passar. Vai pra esquerda. Eita porra. Aí, já cheguei. Atrapalhei a equipe, Dinata. Agora é girar esse mano. Esse cara safado, velho. Agora é girar esse mano, Dinata. A Ader não tem muita diferença para o Entity, não. Tem um cara com o Entity aqui na minha frente. Vai, tio. Acilera aí para pegar o vácuo de você. Caralho. Vai, tiozão. Caralho, eu não consigo chegar nunca no vácuo do Manuka aqui, mano. Eu vou ter que passar aí, Dinata. Nossa. Vai dar tão, vai dar tão. O que foi isso aí, Mercedes? Mano, o cara bateu na rampa. A minha traseira na rampa, velho. Olha que bagulho. Já não sou lanterna verde demais, hein, galera. Que viadinho, hein? Tá em décimo. Na rampa, hein? Tô em décimo. Tá bom, velho. O que passou, Dinata? Vamos encostar nele de novo. Tô aqui de novo. Ele me pegou em cima da rampa. A rampa acertinha. Eu peguei vácuo na rampa, mano. E caí em cima do edifício. Tô aqui de novo, velho. Caralho, você já tomou de paz. Cuidado. Você tá se teletransportando, tio. Você também, velho. Ah, mano. Vai se foder, caralho. Vai no lugar errado. Que porceta, velho. Olha o passo aí, Dinata. Nossa, eu voltei muito. Olha, mano. Eu voltei muito. Já tô em oitavo, era pra montar em quinto, cara. Eu passei o carro, só que eu peguei vácuo no ar, mano. Você tá descontrolando a parada aqui, os caras estão tudo ali, ó. Vamos lá que a gente tem carro pra chegar. Vai, Datão. Vai, Datão. Puta, não consegui enxergar, mano. Caralho. Vamos lá. Eita porra, onde eu caí aqui? Estamos aqui com a corrida com os bondes dos Mintos. Olha lá, tio. Caralho. Décimo. Caralho, mano. Mano, é mentira que eu vou perder por causa disso aqui, mano. Eu errei, velho. Eu errei de novo, velho. Ó, o Bião já me passou. Tô em décimo já. O Bião tá em nono, ó. Uhul. Nove Iguaçu. Vai, Datão. Vai, Datão. Mano, essa rampa vai me fuder de novo. É nóis. Caralho, eu não consegui não pegar, mano. Meu oitavo, estamos bem aqui. Tá no alto, tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que o Entity não vai perder não, hein. Tá na vaca, velho. Aqui, velho. Tá ficando fruto. Olha aqui o bagulho e o lixo, velho. Você tava no meu vácuo, não tava aí, né? Isso, olha. Caralho, mano. Não envola o direito. Deu uma travada monstra aqui, galera. Mas vambora, vambora. E os caras também travaram ali. Vai ter que pegar muita velocidade aqui, velho. Por isso que o cara orientou o idiado, velho, cara. Oi, Dinata. Sei que tá aqui, velho. Mano, tem muito cara ali, velho. Se eu passar aqui, eu estouro. É a rampa que os caras estão tudo travados aí, Bião, provavelmente. Nossa, já passei. Já tô em sétimo. Tô em sétimo no bagulho. Acelerou, Dinatinha. Acelerou. Mano, tem que vir socado, velho. Tem que vir... Caralho. Ah, é muito alto, velho. É muito alto. É muito alto o checkpoint. Nossa senhora. Nossa, velho. O checkpoint... Mas caralho, eu não consegui pegar, velho. Mano, o checkpoint você passa direto, velho. Passei e peguei o checkpoint, galera. Ah! Já tô em segundo! Eu quase não peguei, velho. Ah, moleque. Já tô em segundo, caralho. Tem que ser muita velô, velho. Tem que ser muita velô. É, eu vim chutado, mano. Mano, tem que pegar velocidade. Pegar velocidade. Ah, não, 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 não. Agora eu vou, mano. No bagulho. O que esse cara fez, velho? Vai, vai. Catei. Catei. São duas voltas? São duas voltas? Não, mano. É ponta a ponta, eu acho. Mano. Por isso que o cara orientou o Adder, velho. Por isso que o cara orientou o Adder. Vai, Datão. Vai, Datão. Vai, Datão. Vai, Datão. Ah, mas o cara me rodou ali uns em torno. Eu tô em quarto aqui, ó. Tô em quarto, só que deve ter outra. Deve ter outra. Peguei o checkpoint, moleque. Caralho. Vai, Datão. Vai, Datão. Pega. Puta que pariu. Sétimo, sétimo. Caralho. Nossa, explodiu, velho. Sétimo. Mas peguei, mas peguei. Não peguei. Caralho. Tô em sétimo agora, velho. Tô em segundo, velho. Tô em segundo. Tô em primeiro. Tô em primeiro? Ah, não acredito que eu tô em primeiro, caralho. 58. É Adder, velho. Puta que pariu. Vai, Datão. Vai, vai. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Isso. Eu tive que ir a 3V. Mano, o baguinho tá louco, velho. Foi aqui. 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 O negócio tá no final já, praticamente. Último checkpoint, galera. Último checkpoint aqui, ó. Mano, tem um cara na minha bota. Ele vai pegar meu vaca e vai me passar. Eu não acredito, mano. Desgraçado, mano. Ai, moleque. Virei peão na casa própria. Eu tava pegando. Vai, Datão. Vai, Datão. Vai, Datão. Chegue em primeiro. Chegue em primeiro. Chegue em primeiro. Chegue em primeiro. O cara vai pegar o vaca no ar e vai me passar. Ah! Caralho! Datão termina em primeiro. De último em primeiro. Que corrida, amigo. Aqui é a Ayrton Senna levando o braço, porra. Vai, vai, vai. Nem vou olhar quando chegar. Nem vou olhar. Passei! Mano, que delícia de corrida. Que delícia de corrida. O cara veio de natinha. O cara vai colar no de natinha. Vamos colar no de natinha. Não, já terminei. Terminou? Ah, não. Passei do bagulho, acredita? Você passou o checkpoint último? Ou da rampa? Passei do final, cara. Você acredita? Mentira que o bagulho passou do final. Cara, liderei a corrida inteira por causa da rampa. Daquela rampa do prédio lá. Eu zoei a corrida, mano. Mas o cara falou ainda que a estimativa era de Ayrton. Vai. Tá bom. Pelo menos o importante não é da ANC. Vai tomar, hein, Biel. Vai tomar, Biel. Vai tomar, Biel. Vai, Biel, do bagulho. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Eita, porra, mano. Pegou, Biel? Que corrida eu faço, velho. Pegou, Biel? Pegou? Peguei porra nenhuma, velho. Biel vai tomar aí. Não, mano. Não mereço. Eles fazem muito da hora essa corrida. Caraca, corrida monstra, velho. Nossa, mas meu bagulho passou direto do lado do checkpoint. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vai dando tchau a vocês aí. Vai dando tchau, Biel. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. É a corrida sensacional de megas rampas. E se gostou, já sabe. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Passa no canal do Bond lá, que tá na descrição. Vê a versão deles. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E falou. Falou, família. Um forte abraço e tchau. Falou. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like favorito. Pode dar uma avaliação na divulgação. Lembrando que o Bond dos Mintos, o canal de todo mundo, vai estar lá na descrição. Dá uma passadinha lá. Vê a versão de todo mundo. E o Tio Brato é campeão do Manu, né? Muita sorte eu tive aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo. Forte abraço. E ó. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E foi.